Resumo do quarto djana O quarto djana possui as seguintes características Primeiro, o desaparecimento de Suka Segundo, a percepção duradoura e imutável da perfeição da paz Alcançada através dos três djanas inferiores Terceiro, a mesma absoluta quietude Tal como uma rocha e a ausência de um fazedor Tal como no segundo e terceiro djanas Quarto, a completa inacessibilidade ao mundo dos cinco sentidos e ao próprio corpo Os símiles do Buda para os quatro djanas O Buda com frequência descrevia a experiência dos quatro djanas Empregando símiles evocativos Antes de explicar esses símiles Seria bom fazer uma pausa para esclarecer o significado De uma palavra-chave empregada em todos os símiles Caia Caia tem a mesma amplitude de significados como a palavra corpo em português Tal como o corpo pode significar outras coisas que o corpo de uma pessoa Como, por exemplo, o corpo de jurados Da mesma forma, a palavra caia e pale pode significar outras coisas que o corpo físico Como, por exemplo, o corpo dos fatores mentais Nos djanas, os cinco sentidos não estão em operação Significando que não há a experiência de um corpo físico O corpo foi transcendido Por conseguinte, quando o Buda menciona nesses quatro símiles Permeia, cobre e preenche o caia com o êxtase de felicidade Isso pode ser interpretado como significando Permeia, cobre e preenche o corpo mental com o êxtase de felicidade Esse ponto tem sido com frequência mal entendido O símile do Buda para o primeiro djana Foi uma bola de argila Empregada como sabão Com a exata quantidade de umidade Nem demasiado seca, nem pingando A bola de argila significa a mente unificada Na qual a atenção está restrita Às pequenas áreas criadas pela oscilação A umidade significa a bem-aventurança Causada pelo total isolamento do mundo dos cinco sentidos A umidade saturando por completo a bola de argila Indica a bem-aventurança impregnando o espaço e a duração da experiência mental Mais tarde, isso é reconhecido como bem-aventurança Seguida de bem-aventurança e depois mais bem-aventurança Sem interrupção A umidade que não pinga Descreve a bem-aventurança contida no espaço criado pela oscilação Sem sair fora dessa área de espaço mental Para o mundo dos cinco sentidos Enquanto persistir o djana O segundo djana é comparado a um lago Que não possui fonte externa de água Mas com uma fonte interna que abastece o lago com água fresca O lago representa a mente A completa ausência de qualquer alimentação por água externa Descreve a inacessibilidade da mente do segundo djana A qualquer influência externa Nem mesmo o fazedor é capaz de entrar nessa mente Essa inacessibilidade hermética a todas as influências externas É a causa para a quietude igual a uma rocha do segundo djana A fonte interna que abastece o lago com água fresca Representa ajatam sampasadhanam A segurança interna que causa o completo abandono Esfriando a mente na quietude e libertando-a de todo o movimento O frescor representa a bem-aventurança em si Nascida de samadhi ou quietude E que permeia toda a experiência mental Imutável ao longo da duração do djana O terceiro djana é descrito com a metáfora de uma flor de lótus Que nasce e cresce imersa na água fresca de um lago O lótus representa a mente no terceiro djana A água pode esfriar as pétalas e as folhas de um lótus Mas nunca pode penetrá-lo Visto que a água desliza pelo lótus O frescor representa açúcar A umidade representa pite Assim, igual o lótus imerso na água A mente no terceiro djana É resfriada por suca, mas não é penetrada por pite A mente no terceiro djana experimenta apenas suca No terceiro djana, a mente continua experimentando a quietude Igual a uma rocha Sem se mover para o exterior Igual o lótus no símile Que sempre a permanece imerso na água Tal como a bem-aventurança sustenta a mente no terceiro djana Assim também, a água fresca que representa a bem-aventurança Faz com que o lótus se desenvolva Mais uma vez, a singular bem-aventurança do terceiro djana Permeia toda a experiência mental do começo ao fim Igual a água fresca do símile que permeia o lótus Da raiz até as extremidades O quarto djana é comparado a um homem enrolado Da cabeça aos pés com um tecido branco O homem representa a mente O tecido branco representa a perfeita pureza de ambos A equanimidade e a atenção plena Que é a marca registrada do quarto djana A mente no quarto djana é imaculada Limpa como um tecido limpo Perfeitamente quieta e econime Pura e simples É claro que essa absoluta pureza e paz Permeia todo o corpo da experiência mental Do início ao fim Da mesma forma que o tecido branco Cobre por completo o corpo do homem Da cabeça aos pés Assim é como compreendo o significado dos quatro símiles Movendo de djana a djana Como mencionei antes Quando o meditador está em qualquer um dos djanas Ele é incapaz de qualquer movimento Ele não pode formular uma decisão Para sair deste djana para aquele Ele não pode nem mesmo decidir sair do djana Todo esse tipo de controle foi abandonado no djana Além disso, a extrema quietude da atenção plena no djana Congela a atividade da mente Chamada compreensão A ponto de, enquanto estiver em djana O meditador quase não consegue fazer sentido Da própria experiência Os pontos de referência dos djanas São reconhecidos somente mais tarde Depois de emergir dos djanas e analisá-los Portanto, nos djanas Não somente o meditador é incapaz De qualquer movimento Mas também é incapaz de saber Onde está e para onde ir Então, como ocorre o movimento de um djana para outro? Uma casa com quatro cômodos Imagine uma casa com quatro cômodos E apenas uma porta de entrada Passando pela porta, a pessoa entra no primeiro cômodo A pessoa precisa passar pelo primeiro cômodo Para chegar ao segundo Passar pelo segundo para entrar no terceiro E precisa passar pelo terceiro para chegar no quarto Depois, para sair do quarto cômodo Ela precisa passar pelo terceiro Para sair do terceiro, ela precisa passar pelo segundo Para sair do segundo, ela precisa passar pelo primeiro cômodo E para sair do primeiro, precisa passar pela mesma porta Através da qual ela entrou Agora, suponha que piso nos quatro cômodos Seja tão escorregadia Que é impossível ganhar impulso Depois de entrar na casa Assim, se a pessoa entrar na casa com um pouco de impulso Ela irá escorregar e parar no primeiro cômodo Com um grande impulso, ela poderá parar no segundo Ou mesmo no terceiro cômodo Então, com ainda mais impulso, ela poderá chegar até o quarto cômodo Esse símilho descreve bem como ocorre o movimento de um djana para outro Dentro do djana não há controle Igual ao piso escorregadio dentro da casa Que impossibilita ganhar impulso Se alguém entrar nos djanas com pouco impulso Irá parar no primeiro djana Com muito impulso, poderá alcançar o segundo ou terceiro djanas Com ainda mais impulso inicial, poderá alcançar o quarto djana O impulso na entrada só pode ser gerado fora do djana Quando há a possibilidade de controle O tipo de impulso aqui mencionado é o impulso de abrir mão, de abandonar